A multidão tu não vai me achar, vagabundo fica puto vendo o nó no topo Ela me fala que eu faço o mero que os outros Lembro do tempo que tu nem ia ver Hoje vem na DM só pra babar meu ovo Isso sempre tô fazendo acontecer Quero mostrar pros irmão que eu vou chegar no topo Elegante, usando... Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado Lil Coff trazendo um react pesado Já agradeço aos 794, rumo a mil variado pra bugar o sistema Não esquece, corrente brilhando, relógio estralando Copo cheio como sempre E armado até os dentes trazendo um react consciente Já agradeço a vocês e já peço Se inscreve, se inscreve, desce, deu no like Pra mais o seu trabalho e mais longe aqui no YouTube E se você quer react da sua música, eu trago Se você não quer react, mas quer lançar sua música, eu lanço Eu monto o clipezinho aqui e jogo aqui pra divulgar o trabalho de vocês E trago mais um som aí pra vocês, pesado Do Mateca, cara, com o fit de rage e... Não, é a música, é papi, cara Rage e Matec, papi em 3, em 2, em 1 No final, uma análise pesada, bora ouvir, bora ouvir Let's get it! Uuuuuh Eu sei jogar Fala esse back, passa pra cá Eu tô vendo tudo, tudo fotoar Gostou do pingente e já quer gastar Tu pode tentar, mas tu não vai me parar Essa minha vibe nunca vai acabar Se tu gostou do meu estilo pode olhar Eu tô na multidão, tu não vai me achar Vagabundo fica puto vendo nós no topo Ela me fala que eu faço o melhor que os outros Lembro do tempo que tu nem ia ver Hoje vem na DM só pra babar meu ovo Isso sempre eu tô fazendo acontecer Eu quero mostrar pros irmão que eu vou chegar no topo Elegante usando cartier Que desde pequena minha mãe me ensinou ser estiloso Por isso eu vi, desde o início Posso falar que eu fiz a previsão Que desde o dia que eu pisei na terra Minha mãe me falou que nós dá em vão Hoje eu cresci, eu fiz isso aqui Já mando esculpido e dou pros meus irmãos Isso não tava duro, há um tempo atrás Eu prometo botar você na mansão Você joga pro papi, eu já vi Que isso aqui não vai dar bom Um anzinho, manda o beat Só pra nós fazer o som Eu sei brincar com a vibe Eu tô surfando nessa vibe Ela querendo tomar mais E o beat é só jogar pro pai Eu sei jogar Bola esse back, passa pra cá Eu tô vendo tudo, tudo flutuar Gostou do pingente e já quer gastar Tu pode tentar mas tu não vai me parar Essa minha vibe nunca vai acabar Se tu gostou do meu estilo pode olhar Eu tô na multidão tu não vai me achar Vagabundo fica puto eu só faço de novo Ela aperta esse back sentando gostoso Isso pode me assar assinar Essa bunda grande que dá pra morar Eu nunca deixo a cabeça vai Tô com cinco mina no banco de trás Eu pago essa vista sem me preocupar Eu compro uma ilha pra morar no mar Quanto mais cê critica meu bolso engorda Isso não me fere, mano só transfere Hoje eu porto um petty Todas elas querem, brilhando igual neve Você é muito nerd, ela me persegue Mas não me interfere Mano aqui não passa nada Só tem pitbull de raça Se ela joga na minha cara Tanto faz porque Hoje ela tá com um papinho E uma amiga Isso aqui não vai dar Baby vem pra mim Faz assim Tu sabe que eu tenho dó Tô de fuga num carrão Meus irmão na mansão Vou tapar nem se bombar Baby senta aqui que vai no chão Eu sei jogar Bola esse beck Passa pra cá Eu tô vendo tudo, tudo Fotoar Gostou do pingente e já quer gastar Tu pode tentar mas tu não vai me parar Essa minha vibe nunca vai acabar Se tu gostou do meu estilo pode olhar Eu tô na multidão tu não vai me achar Eu sei jogar Bola esse beck Passa pra cá Eu tô vendo tudo, tudo, tudo Fotoar Gostou do pingente e já quer gastar Tu pode tentar mas tu não vai me parar Essa minha vibe nunca vai acabar Se tu gostou do meu estilo pode olhar Eu tô na multidão Está ai seus variados Matec cara Com Rage Bap E pelo jeito O que deu pra entender no final Vai vir ai Mami Pelo jeito Pelo jeito que deu pra entender No final escrito ali Mami Vai vir mais um som pesado Cara que som Som moleque Que estereótipo Pesado cara Que clipe E que vibe Insana moleque Beatzão Essa O beatzão Estralou Sensacional cara Grave Letra E flow E as melodias dos moleque cara Os moleque Amassaram cara Nesse som cara O flow ai Dos moleque Ficou pesado cara Mateca cara E Rage cara Ficou insano Pap Música Essa é Hit cara Letra Beat Clipe O clipe sensacional cara Clipes é uma variação de cenas ai Ficou insana mesmo Qualidade Do começo ao fim cara Essa É pra pôr Escrita sim Na lista Da playlist Hit Sucesso Você gostou Lê o Coffee Gamow Por isso eu trouxe Quer lançar sua música Quer ir ao seu trabalho Esse canal foi feito pra você Não cobre nada Só peço que você se inscreva Fortalece a gangue aqui A tropa de variado Rumo a mil Quanto mais inscritos Quanto mais like Mais longe o seu trabalho vai O seu progresso chega Fiquem todos com Deus E fui Tchau Tchau Tchau